Música Bom dia gente Hoje agora eu estou aqui mostrando a vocês Dia amanhecendo aqui Amanheceu hoje uma névoa O camarada veio assim Depois vocês vão ver uma imagem melhor De outras posições, de outras câmaras Eu estou mostrando aqui Agora porque eu estou de pé aqui embaixo Na loja aqui na beira do rio Agora eu estou de pé aqui atrás E eu pensei que hoje é amanheceu mesmo Mas eu acho que o que vai fazer é só E o pessoal vendo, acho que vai ter um vídeo Então hoje está amanhecendo aqui a chuva E eu vou sentando por aqui abaixo A beira do rio A beira do rio juntou um ladinho Vamos lá dar uma olhadinha E aí O que vai ter que ser bom? E aí 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 Sereno, como fica, pegando o capim, o capim chega fica tudo penduradinho, pesado. Sereno, como fica, pegando o capim. 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 Legenda Adriana Zanotto